A equipe de Bilibol de Votuporanga, uma das melhores do país, está se preparando para a Copa do Brasil. Este ano o torneio será realizado em Votuporanga. Desde janeiro deste ano, os atletas de Votuporanga vêm se preparando para disputar a Copa do Brasil de Bilibol. Atualmente a equipe ocupa o sexto lugar da tabela da primeira divisão do campeonato. Olha, a gente faz um treinamento de fundamentos, a gente faz um treinamento, geralmente, a gente treina toda terça e quinta e sábado. Terça e quinta a gente treina mais fundamento e sábado a gente faz a pegada que vem o pessoal de fora. A modalidade conhecida como Bilibol é praticamente um jogo de vôlei dentro de uma piscina. O esporte surgiu em Birigui na década de 60 e daí pra frente foi conquistando adeptos em todo o Brasil. Médico, advogado, representante, empresário, vendedor e estudante. Cada um dos atletas tem uma profissão diferente. Mas o amor pelo esporte fez com que eles se dedicassem também ao Bilibol. Rodrigo é biomédico e há 11 anos descobriu a paixão pela modalidade. Comecei lá no Açari Clube de Campo, né, vendo o pessoal jogar e entrei na piscina e me apaixonei desde a primeira vez que eu joguei. Segundo o técnico Benê, Votupuranga tem sido um celeiro de jogadores. E a expectativa para a próxima etapa da Copa do Brasil de Biribol são as melhores. Pra mim é ótimo, né, pra mim é um prazer porque é uma equipe que eu que montei, desde o começo. A gente já tá, é o quinto ano que nós estamos com o Votupuranga. E três vezes campeão dos regionais, uma vez campeão dos abertos e pra mim nós estamos no top, né. A Copa do Brasil de Biribol acontece nos próximos dias 25 e 26 de maio, no ginásio Mário Covas, em Votupuranga. Durante os dois dias, equipes de todo o país vão disputar os primeiros lugares da tabela. É um orgulho muito grande, né. Antigamente você via aquele pessoal jogando e você tá no meio deles, entre os melhores do país, é muito emocionante. Tentamos melhorar a última etapa e ficar entre os três melhores do país. E boa sorte ao time de Votupuranga que com certeza vai brigar pelo título.